Aproveitando que você é educador físico e nutricionista, e é uma pergunta que a gente até hoje ouve, é um mito já, a grande maioria das pessoas já compreendem melhor isso, mas fazer abdominal perde barriga, Geraldo? E é interessante, porque antigamente muito se falava sobre isso, quanto mais abdominal e as propagandas de alguns sites, alguns canais de venda, sempre falavam disso, né? Exatamente, exatamente. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Mas não, a fazer abdominal não perde barriga, abdominal a gente constrói na cozinha, né? Abdominal a gente constrói com dieta bem feita, abdominal a gente constrói com fracionamento alimentar, abdominal a gente constrói com adesão ao tratamento, com frequência, mantendo uma boa adesão continuamente, então abdominal a gente constrói com isso, e lógico, com bom treino, com bom cardio, mas principalmente na cozinha. A gente sempre fala, abdominal você constrói na cozinha, tá?